O Tribunal Federal aprovou por unanimidade o aumento de 18% nos salários dos magistrados e dos servidores do Judiciário. Se a reivindicação deles for confirmada pelo Congresso, vão receber R$ 46 mil por mês. Será o salário de um ministro do Supremo, hoje recebe R$ 39.293. Os vencimentos dos ministros do Supremo são referenciais para todo o Judiciário. E isso tem, claro, eu não tenho aqui o valor exato, mas isso tem um impacto no orçamento como um todo, porque é um aumento de escalada. Quando tem um aumento aí é para todo mundo, tem uma escalada de aumento. Está certo, num momento como esse, o país vivendo o que vive, um aumento de 18% para os juízes, para os servidores do Judiciário. Você concorda, Mairov, com esse reajuste? Olha, Fabiola, devo lembrar que eu sou um magistrado aposentado, mas isso não me impede de não concordar. Diante da situação nacional de desemprego, salários e remunerações, não foram reajustados com inflação, não ocorreu isso para a maioria. Então, o que se vê? Se vê que teve uma jogada, foi uma jogada. E que tipo de jogada? Bom, vamos colocar o Supremo como teto. Então, eles decidem. E eles decidem com as suas togas, e isso não gera repercussão, porque é a decisão última, é a palavra final. O jogo foi esse. Mas o que acontece quando o Supremo decide? O Legislativo e as carreiras do Ministério Público, a advocacia da União, etc., etc., recebem os efeitos. Tem o efeito cascata. É isso que acontece. Agora, eram, atenção, eram aqueles que acham que toga não tem bolso. Toga pelo jeito, tem bolso. E também tem uma volúpia que leva à insensibilidade. O momento não é oportuno. Agora, e o Josias vai saber bem do que eu falo, vão aparecer as justificativas que não são corretas. Qual seja? Vamos começar com aquele joguinho de sempre, Josias, de falar, o juiz dos Estados Unidos julga X processo. No Brasil, o ministro do Supremo julga um milhão de vezes mais. A produtividade, o mundo se espanta com a produção dos ministros do Supremo Tribunal e do Judiciário brasileiro. Ora, não é bem assim. Veja que a coisa chega no Supremo, tirada a competência originária, mastigada. Primeira instância, segunda instância, terceira instância, Supremo. Todos os ministros do Supremo têm nos seus gabinetes assessores qualificadíssimos. Vale dizer que remasticam tudo aquilo. Então, esse esforço que se propaga é reduzidíssimo. E vem a questão, vou repetir, do que o povo está entendendo do Supremo. O Supremo cai em prestígio. Basta ver aquele trabalho, a pesquisa da data folha, onde o Supremo cai. E 23% da população não aprovam. E acho, 49%, que os ministros estão atuando politicamente. E isso está na cara. Agora, esse jogo, volto a repetir, o jogo, vamos pôr o Supremo como teto? É isso. É bom botar o Supremo de laranja para depois o efeito cascata pegar todo mundo. E o ministro do Supremo, que quando se fez isso, tinha credibilidade, já vem o Supremo perdendo a credibilidade. E aí fica ainda mais abalado na sociedade.